Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Posso entrar, posso entrar, eu gosto quando dança, quero sua música em mim, em mim. Posso entrar e tentar, eu gosto quando move, me controla, me faz perder a vergonha. Só me diga, só me diga o que você quer, está tão quente como se estivesse cozinhando. O que quiser é só pedir que eu te sirvo, o que quiser é só pedir eu lavo os fracos. Tudo que eu quero é ser quem você quis, baby. O seu amor me faz sentir assim. Você me faz querer. Pegar com fogo, você me faz querer. Beijar de novo, você me faz querer. De novo, você me faz querer. Fazer de novo, fazer de novo. Mais um fogo, você me faz querer. Mais um fogo, você me faz querer. Mais um fogo, você me faz querer. Fazer de novo, mais um fogo. Você tem um bom de ver, de não te vas para com você. O outro tá sempre com você. Eu conheço o que quiser. Eu conheço o que quiser. Eu vou ouvir o que quiser. Dizer, eu vou ajudar sempre com você. Vou me ajudar, mas o meu para você. Vou ficar junto sempre, sempre com você. Mudo o cabelo, faço tudo o que quiser. Você é bem melhor que a minha vez. Você me faz querer. Pegar com fogo, você me faz querer. Beijar de novo, você me faz querer. De novo, você me faz querer. Fazer de novo, fazer de novo. Veja mais um fogo, você me faz querer. Veja mais um fogo, você me faz querer. Veja mais um fogo, você me faz querer. Fazer de novo, você me faz querer. Vem mais um pouco. Vem mais um fogo, 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 vem mais um fogo. Você me fez querer fazer de novo, fazer de novo Brincar, você me fez querer Beijar, você me fez querer Beijo de novo, você me fez querer Fazer de novo, clique mais um pouco